Nós temos pouco tempo, 40 e poucos segundos, e vamos procurar aproveitar de uma forma inteligente, usando muita naturalidade, de forma espontânea, e fazer o nosso verdadeiro guia eleitoral, além do tempo pequeno da televisão e do rádio, aproveitar as inserções, que são muito importantes durante a programação das TVs e do rádio, e as redes sociais, que é a nossa principal ferramenta para ter um contato direto com as pessoas. E eu vou procurar aproveitar muito, como tenho aproveitado, um levantamento que saiu ontem nas estatísticas das redes sociais, apontou a gente num índice de engajamento superior a todos os outros candidatos, então o que eu tenho de mais forte é isso e vou procurar aproveitar muito. O fato do senhor não ter praticamente oficialmente nenhum prefeito, ele leva a fazer mais corpo a corpo e investir na rede social? Por isso que eu estou fazendo muito corpo a corpo, muita rede social, porque a minha missão e a de bolinha é de conquistar o carinho do povo. O principal mecanismo nosso nessa eleição é ter uma candidatura que se identifique com a população da Paraíba, e isso a gente tem alcançado, os números internos mostram isso, e nós estamos no caminho certo para chegar no segundo turno. Com quem Nilvão pretende concorrer o segundo turno? Com quem o povo escolher, a decisão é do povo, eu tenho certeza que vamos para o segundo turno, nós vamos para o segundo turno, e o concorrente nosso, o povo escolhe, a Paraíba é soberana, e no segundo turno vai escolher o melhor projeto para mudar essa Paraíba de verdade e desenvolver esse estado. Nilvão, a sua campanha vai combater as fake news? Vai sim, quem mais combate as fake news somos nós, né? Conta a mentira.